O Olho Esporte aí hoje veio até o Sesc Campinas, nós viemos acompanhar algumas atividades com a ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Kizi Antualpa. Já já a gente vai conversar com ela, mas antes, você sabia que o dia 12 de outubro é o dia do basquetebol? Criado há mais de 100 anos, o basquete é atualmente praticado por cerca de 400 milhões de pessoas ao redor do planeta. E em 12 de outubro se comemora o Dia Nacional do Basquete, mas também o Dia das Crianças, o Dia da Padroeira do Brasil, o Dia do Mar. Vão até dia 20 as provas da 11ª edição dos Jogos Escolares Municipais. São 1.200 alunos representando 29 escolas de Campinas. Mas tem muito mais ainda na agenda esportiva, confere aí. Domingo, dia 16, tem caminhado Outubro Rosa com saída às 8 da manhã na Praça Arautos da Paz. Vai até 8 de novembro a exposição de fotos de atletas em ação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A mostra gratuita é mais uma edição da Oficina Cultura em Campinas e conta com um exemplar das bicicletas que participaram da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Agora sim, vamos conversar com a ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Kizi Antualpa. Ela que está aqui no Sesc, participando de algumas atividades que nós acompanhamos aqui com as crianças. Kizi, tudo bem com você? Oi, tudo bem, tudo bem? Você tem muito jeito com as crianças. Você aprendeu com a vida ou é assim mesmo? Ah, eu acho que um pouquinho da vida, né? Mas a faculdade me ajudou bastante no trato com as crianças. Eu fui atleta de rendimento, então a gente costuma cobrar muitos outros. E o lado infantil, na verdade, mostra que a gente tem que ser um pouquinho mais suave, né? Você participou da Seleção Brasileira nos anos 90, né? E acompanhou, claro, a participação das nossas atletas na última Olimpíada no Rio de Janeiro. Elas se saíram muito bem, né? O que mudou de lá pra cá, na sua opinião? Olha, com certeza elas se saíram muito bem. Foi dentro da nossa expectativa. O Brasil tem feito um bom trabalho desde a época que eu era da Seleção. A gente tem melhorado muito. E acho que na ginástica em geral, as medalhas da ginástica artística masculina, a ginástica artística feminina com as finais, a ginástica rítmica também, fizeram um excelente trabalho. O que mudou é que hoje a gente tem mais investimento. As meninas, elas têm apoio do Ministério, apoio do COBE, apoio das próprias famílias. Então envolve o financeiro e também ajuda bastante. A ginástica rítmica é a única em que só participam mulheres. Isso tem algum plano de mudança ou não? Então, na verdade, a gente tem algumas manifestações da ginástica masculina, ginástica rítmica masculina, mas ela ainda não é reconhecida pela Federação Internacional. Então existem competições já a nível amador e ainda não existe uma perspectiva de mudança. Por enquanto, só feminina mesmo. Bom, hoje você está aqui participando dessa atividade e acho que faz parte da sua vida, né? Como é que tem sido a aceitação das crianças, das pessoas? Acho que é muito legal, né? Poucas delas têm contato com ginástica. Eu acho que a proposta do SESC de trazer a ginástica para eles é muito rica. Os próprios alunos da faculdade, da Metrocamp, que vieram me acompanhar aqui hoje, muitos deles só conheceram a ginástica na faculdade. Então acho que essas iniciativas aproximam a população de uma modalidade que é muito rica, tanto para desenvolvimento, quanto para socialização, quanto para a vida. O que você mais gostou da aula? Ah, praticamente de tudo. Eu adoro ginástica. Como é que você vê o futuro, então? Olha, acho que essa Olimpíada no Rio e essas iniciativas, como a do SESC, elas têm a trazer mais atletas, mais crianças praticando e com certeza a gente vai ter um número maior de praticantes, um número maior de atletas e talvez melhores resultados no futuro. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo seu trabalho agora. O Olho Sport vai ficando por aqui, voltamos na próxima terça-feira. Tchau. Tchau aí, pessoal da Metrocamp. Tchau.